Para a zona do euro foi registrada uma inflação recorde de 7,4%, o que impulsionou alta nesses números e foi a invasão da Ucrânia, principalmente pela Rússia. O principal fator inflacionário é o forte aumento do custo da energia, que subiu 44% em março na comparação anual. Na União Europeia, como um todo, o PIB cresceu 0,4% no primeiro trimestre desse ano. Quais são as perspectivas para a zona do euro para os próximos meses? Acho que a zona do euro está inserida no contexto. A inflação, você falou, é 7,4%. O número de inflação no atacado é muito pior do que isso, beirando 30%. Ou seja, tem inflação represada para o consumidor, que ainda as empresas não repassaram, tem coisa por vir. Eu acho que a gente está inserido no contexto. A questão da guerra é a cereja do bolo. É mais uma coisa que a gente está vendo junto com um cenário que já era ruim. Já era ruim do pós-Covid, da retomada da Covid. Enfim, tudo que a gente já conversou ao longo desse tempo todo aí, os estímulos que os países todos botaram na economia e que agora estão sendo obrigados a retirar. Enfim, tem todo um contexto inflacionário bastante forte. A guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia com a Ucrânia é um negócio a mais aí que não estava no preço e que está demorando mais do que previsto. Para mim, seria um negócio bem mais rápido, mas os ucrânianos aí, os caras não entregam o osso de jeito nenhum. Então, eu acho que essa crise pode permanecer por mais tempo, impactando principalmente petróleo, gás natural, trigo na Ucrânia. Tem preço do trigo, ele agora está subindo de novo. Enfim, não está bonito. Eu tenho falado para todo mundo aqui que eu acho que não é o momento da gente montar posições em ativos de risco. Tenho mantido minha posição em renda fixa e posições muito curtas eu tenho montado no mercado. Eu sou trader também, eu não sou só um analista. O que eu falo para vocês aqui, eu faço também com o meu dinheiro e com os clientes. Então, meu posicionamento tem sido esse. Tem ficado mais em renda fixa no Brasil, que as taxas churras já estão bastante altas. Tem ficado mais em taxas churras no Brasil. E alguma coisa muito curta, movimentos curtos, principalmente commodities. Tem gostado bastante de operar petróleo nos últimos meses. Tem dado bastante volatilidade, tem operado bastante petróleo. O índice americano está com muita volatilidade. Os índices americanos, a vontade para mim de mercado ruim. Cai 3, sobe 2, sobe 4, cai 3. Movimentos muito abruptos, difíceis de você operar durante o dia. Enfim, tenho tentado ficar um pouco mais de fora, só com operações de mais curto prazo.